Oi meus amores, tudo bom com vocês? Espero que sim. Aninha aqui mais uma vez para falar para vocês da cirurgia, da minha cirurgia de estetomia total. Confesso para vocês que os primeiros dias foram um pouco difíceis, porque eu coloquei a cinta e a cinta estava me incomodando muito, eu fiquei com o meu lado direito roxo, me incomodou bastante. Deveria ter usado a cinta? Sim, deveria ter usado a cinta, mas eu não consegui. Fiquei até uns três ou quatro dias com ela e acabou me causando muito desconforto, muita dor e me prejudicou muito. Mas o que eu vim falar para vocês aqui? Eu vim falar uma coisa para vocês aqui que poucas pessoas comentam que é a menopausa cirúrgica, gente. O que é a menopausa cirúrgica? A menopausa cirúrgica porque você não produz mais o hormônio, né? Que a mulher produz quando tem os ovários e ela entra na menopausa. Só que tem uma diferença muito grande entre a menopausa cirúrgica e a menopausa normal, que é do próprio corpo feminino. A menopausa feminina, você vai sentindo as sensações de calor, vai sentindo dor de cabeça, aos pouquinhos, né? Vai acontecendo aos poucos. No meu caso e no caso de todas as mulheres que passam por essa cirurgia que eu passei, é mais complicado porque é uma queda brusca dos nossos hormônios, né? Do estrogênio, estrogel, do estrogênio, né? Que é responsável por nossa saúde, né? Pela saúde da mulher. E eu confesso pra vocês que tá muito difícil, gente. É complicado porque eu sinto, assim, muito calor, uma sensação da pele, a pele esquentando muito, sabe? Do rosto, principalmente o rosto, o corpo. Daqui pra cima você sente uma sensação de... como se estivesse numa churrasqueira. É bem assim, gente. E a sensação, ela não é uma sensação que você sente a cada cinco horas, a cada, assim, um período longo, não, gente. É a noite que te dá mais essa sensação de calor. Eu fico a noite toda, me cubro, tira a coberta. Me cubro, tira a coberta. Gente, é assim, eu posso dizer pra vocês que é de hora em hora, ou de meia em meia hora, eu sinto essa sensação, né? Um calor muito excessivo, um calor, assim, desesperador na pele. E você começa a suar, você começa a se sentir mal. Dor de cabeça, eu não tô tendo, não tenho dor de cabeça, não tô sentindo dores no meu corpo, mas a sensação de calor é insuportável. O que eu tô sentindo um pouco é desconforto nas minhas pernas. E eu não posso fazer reposição hormonal agora, eu tenho que esperar secar a endometriose que tá no meu intestino, no qual eu tô tomando pietra ainda, né? Que eu comecei a tomar o pietra tem uma semana, que eu comecei a tomar o pietra. E eu não posso deixar de tomar, porque tem que secar primeiro a endometriose pra depois eu poder tomar o hormônio, né? Que é o hormônio do estrogênio, estrogel, estrogel, estrogênio. Ai, gente, eu faço uma confusão do estrogênio e estrogel. É estrogênio. Estrogel, porque é em gel. Estrogênio em gel. E assim, é complicado, tá sendo complicado na dormir, sabe? Eu tô tendo muita dificuldade pra dormir, tô tendo muita dificuldade pra passar a noite tranquila. Tá sendo muito difícil. E eu queria dividir isso com vocês. Eu acho que é um assunto que deveria se falar mais. Porém, eu sei que tem alguns tratamentos alternativos, naturais, né? Que eu vou começar a adquirir, né? Os tratamentos naturais, qual me ajudaria muito nessas sensações desagradáveis que é da menopausa cirúrgica. Que é uma coisa muito agressiva, que começou a acontecer comigo, assim... No terceiro dia da cirurgia, eu já comecei, o meu corpo já começou a sentir esse calor. E essa sensação de temperatura muito alta no corpo, de... Como se eu estivesse dentro de um forno. E ao mesmo tempo que eu sinto essa sensação, me dá frio. Eu começo a sentir frio, aquele calafrio. Teve um dia na quinta-feira, qual foi tirar o ponto, né? Que eu passei pelo médico, eu falei pra ele, doutor. Eu comecei com uma suadeira e uma tremedeira, assim, desesperadora. Ele falou assim, é normal. Eu ia até te perguntar como é que tá a sensação. Como é que você tá se sentindo. Eu falei, ó... Eu tô sentindo esse calor absurdo à noite. Eu, às vezes, me dá de dia, mas me ataca mais é à noite. Ele falou que é normal, que é quando o corpo da gente tá parado, a gente tem essa sensação maior. Porque a gente tá na cama, tá com coberta, tá dormindo. Mas, gente, é toda hora eu acordo. Toda hora. Não tenho paz. Eu não tenho paz pra dormir. E eu vou gravando aqui os vídeos, falando pra vocês como é que tá sendo esse período, né? De recuperação da cirurgia. Eu já comecei a varrer um pouquinho a casa. Já comecei a passar a vacuna na casa. Hoje precisa passar de novo. Passei ontem. Hoje preciso passar de novo. Eu não consigo ficar parada. Eu não consigo esperar as pessoas fazendo as coisas pra mim. Eu sou muito... Agitada. E eu não consigo, gente. Então, assim, não tem como parar e deixar as coisas à mercê da vida. Essa é a realidade. Então é isso que eu queria dividir com vocês. Tá difícil. Eu nunca imaginei sentir as sensações da menopausa tão agressiva no meu corpo, como eu tô sentindo. Porque esse calor é agressivo. Tá bom? Um beijo.